Mas aí o Nenéca estava em grande noite e acabou fazendo grandes defesas. No primeiro tempo a América começou até melhor, viu Lianes? Começou atacando, começou mostrando só por que que é o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato, em cima do São Caetano. Porém, depois dos 15 minutos, o São Caetano tomou conta do jogo, adiantou sua marcação com chutes de fora da área, com chegadas do Giovani, com aproximação. Mas aí o Leandrão ficou muito isolado, mas mesmo muito isolado, mandou uma bola na trave de cabeça, criou as melhores oportunidades, exigiu algumas defesas do Nenéca. E acabou o primeiro tempo com o São Caetano no ataque e o América muito na defesa. A gente está vendo aí os lances do primeiro tempo, né? Essa foi uma grande defesa do Nenéca, olha só, duas vezes no chute do Leandrão. E depois ele pegou de novo e aí o Marcelo Costa tentou cavar um pênalti, não aconteceu nada no lance, mas a participação do Nenéca foi decisiva aí nessa jogada, olha só, em duas oportunidades, duas grandes defesas. É o primeiro, ele pega um chute forte da entrada da área, depois ele foi arrojado, saindo bem no Leandrão. O Nenéca foi o personagem do jogo, para mim o melhor jogador do América. O América é um time inteligente, um time experiente, um time que tem o Fabio Júnior ali, que é aquele cara que sabe fazer gols, não tem tanta velocidade assim, mas ele cria sempre bastante. Olha a bola na trave do Leandrão, na furada do Everton Luiz. E foi essa a segunda bola na trave do jogo, ele bateu forte na bola, a bola explodiu no travessão e sobrou. E no momento que estava melhor o São Caetano, criando mais, chegando mais, exigindo defesas do Nenéca, o América acabou fazendo o seu gol. O oportunismo do Fabio Júnior, né Ademar? Aquela triangulação, né? Troca de passes, aí a bola bate, rebate, sobra dentro da área. Daí o artilheiro, cara experiente, está ali bem colocado, tocou por baixo do goleiro Luiz, fez 1x0. E olha aí a participação do Nenéca. Parou primeiro o Ney Paraíba e depois uma grande defesa de mão trocada no chute do Giovani. É, nós cobravamos a entrada do Ney Paraíba, que é um jogador com presença de área, para jogar junto com o Leandrão. Você vê que o Giovani vindo de trás, ele queria mais. E aí aos 49, né, quando tudo dava certo, que o América continuaria no 100%, numa cobrança de falta, a bola sobrou para quem? Para quem estava dentro da área ali. Aí aquela situação, não basta ser bonita, tem que ter estrela mesmo. Aí o Ney Paraíba, gente, da melhor qualidade.